Bom, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho, fazer uma coisa mais participativa. Eu decidi fazer o terceiro episódio do Hacking Science e eu fico sempre me perguntando quais são os problemas que a gente tem que resolver. Uma das coisas que a gente sempre discute que é uma coisa recorrente é que as pessoas não, às vezes, não conseguem ler artigos suficientes ou não conseguem fazer uma revisão da literatura consistente o suficiente para fazer uma pesquisa. E tem várias razões para isso, tem organização, mas tem uma que é muito importante, é que algumas pessoas acham que não leem rápido o suficiente. E não ler rápido o suficiente é uma das coisas que me intriga também, porque eu acho que eu não leio rápido o suficiente. E aí eu comecei a dar uma pesquisada em técnicas para aumentar a velocidade de leitura. Então a gente vai começar fazendo uma atividade, vocês vão ler um artigo, certo? Só que, olha, as regras são as seguintes. Você só começa quando eu falar já, certo? Vocês vão tentar ler o mais rápido possível, mas sem prejudicar a compreensão do ativo. Então não vale ler, depois não sabe, porque você vai ter que me dizer depois o que você leu, certo? Então o mais rápido possível, sem prejudicar a compreensão do ativo, certo? Cada um que for terminando vai levantando a mão para dizer que terminou, tá? E, ou, vocês têm relógio? Todo mundo tem relógio? Não? E celular? O celular consegue medir tempo pelo celular? Porque seria bom que cada um cronometrasse, ao invés de levantar a mão para não fazer pressão nos outros, seria bom que cada um cronometrasse o tempo que leu o artigo. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, e aí depois a gente volta para o pessoal aqui. Então, para entender alguns aspectos do que nos faz ver mais rápido e mais lento, eu comprei esse livro chamado How to Organize Yourself, que é um livro interessante, ele fala de vários aspectos de como você deve organizar a sua vida para ser mais produtivo, tá? E ele tem uma seção lá que ele fala sobre velocidade de leitura. Bom, aí ele fala o seguinte, o que faz uma pessoa ler mais rápido ou mais lento? Vocês viram que vocês tiveram variação de velocidade. Na verdade, a variação não foi nem tão grande, para falar a verdade, tá certo? Mas, provavelmente, uma pessoa que lê mais rápido, ela lê mais rápido que todos nós juntos, certo? E, outra coisa da velocidade de leitura, é que nós tivemos compreensões de profundidade diferentes sobre o que foi lido, né? Mas, vejam só. Bom, a primeira coisa é, quando você está transitando o seu olho pelo documento, certo? É como se o seu olho fixasse blocos e o seu cérebro fosse lendo aquele bloco. E aí o cérebro lê, você fixa e lê, você fixa e lê, você fixa e lê, você fixa e lê, certo? Se o tamanho do bloco que você faz isso é menor, você vai demorar mais para ler. Se ele for maior, você vai ler mais rápido. Então, se você pegar um bloco ou outro, por exemplo, uma linha inteira, né? Uma linha inteira eu não sei se dá. Segundo o que ele fala lá, eu acho que só dá para ler uma linha inteira de cada vez se for duas colunas. Uma coluna é difícil, o cara tem que ser muito bom para ler uma linha inteira. Mas é como se pagasse e lê-se uma linha inteira de uma vez, certo? Segundo o problema é você demora muito tempo na hora que você fixa, né? Você fixou ou lê, fixou ou lê. Você demora muito tempo, né? Você não vai rápido, tá certo? Um outro problema é o que ele chama de backskipping. Eu acho que todo mundo sofre disso às vezes, né? Você parece que você continua lendo, mas o seu cérebro desligou, né? Não é isso? Aí você volta, né? Aí lê de novo. Backskipping é um problema que faz a gente ler devagar. Porque você não está concentrado o suficiente e aí chega uma hora que você desliga, né? Então, sei lá, vai resolver um outro problema na sua cabeça e continua, acha que está lendo ainda, né? Sublocalization. Eu tenho esse problema, não sei se vocês têm. Aliás, eu tenho um problema de sublocalization, tanto para ler quanto para escrever. Certo? Se você me ver escrevendo, você vai ver meu lábio mexendo. Assim, ele fica mexendo. Porque cada coisa que eu estou escrevendo à mão, de alguma maneira é como se eu estivesse falando. Certo? Eu faço assim, eu tenho esse problema. Quando eu leio, na minha mente, é como se eu estivesse lendo na mente. Eu vocalizo o que eu estou lendo na minha mente. Certo? O problema é que a vocalização na mente, ela é lenta. Ela torna a leitura lenta. Não deveria acontecer. Você deveria conseguir ler sem vocalizar na sua mente. Dizem o autor, há exercícios para você acabar com o sublocalization. Acabar não, minimizar ou acabar o sublocalization. Deixa eu te põe. É que eu já disse, não um curso, mas eu tenho leito de leitura dinâmica. Ah. E o que eu vejo, a sublocalização é meio autóctone, um problema. Tem uma galera que fala que não é exatamente um problema, mas você consegue trabalhar a sublocalização para ser... Mais rápido. Não é que sublocalização é o problema. É que você poderia sublocalizar mais rápido. É como se você estiver falando bem rápido na sua cabeça. É. É que na sua cabeça você consegue entender a velocidade do que você fala. Isso é. Interessante essa observação. É, na verdade, esse livro, inclusive, ele diz, olha, eu não sou uma referência de leitura dinâmica. Ele não é. Ele até diz, olha, você tem que procurar coisas específicas. Ele só dá uns tópicos, assim, para mais ou menos você entender quais são os problemas. Mas isso que você falou é interessante. Certo? Isso que você falou é interessante. É, é, mas o que adianta eu ter consciência disso? Como é que eu faço para ir mais rápido? Essa é uma questão, né? É, bom, é, uma das sugestões que ele dá é um método chamado pacing, né? Aí você tem uma referência que é o seguinte, olha. Quando você está olhando aqui assim, você não está vendo a velocidade que você está seguindo. Certo? Não está vendo. Tá. Se você usar alguma coisa para ir acompanhando, como uma caneta, por exemplo, você pode ir vendo a velocidade que você está seguindo. Certo? E você pode usar esse método para acelerar o ritmo. Para ir mais rápido. Para meio que como se você usasse o pacing, o pacing, para forçar a ir mais rápido na leitura. Então, se você lê mais rápido, por exemplo, se você lê mais rápido, você lê mais rápido, você não está entendendo. É, isso é o que ele fala exatamente aqui. Bom, tem duas coisas interessantes. A primeira é que ele diz que quem lê é o cérebro e não o olho. E isso é uma coisa importante, tá certo? Então, a gente sempre acha que o olho em si, o olho consegue, inclusive uma vez eu vi uma palestra do leitor dinâmico, que isso eu já não sei se é possível. Ele até falava para não usar o pacing, não usar nada. Porque, segundo ele, você consegue olhar um parágrafo inteiro e ler. Certo? Segundo o que ele fala, a gente tem um problema de como a gente aprendeu a ler no colégio. Certo? Do jeito que a gente aprendeu a ler, a gente acha que precisa ir seguindo. Enquanto que, na verdade, o seu cérebro é capaz de muito mais. Ele é capaz de olhar um bloco inteiro e ler toda de uma vez. Você só não está acostumado com isso. Hã? É, na verdade é assim, eu acho que se você começa a acelerar, fazendo assim e tentar acelerar, tá? Bom, aí entra uma coisa que é o seguinte, geral e detalhe, certo? Bom, o que eles dizem é que é muito comum que quem lê é mais rápido tenha até uma interpretação melhor. Por quê? Porque ao invés de você ficar preso no detalhe, certo? Você já tem a visão geral do que você quer, certo? Então é como se eu pegasse esse ativo, certo? E você fosse ler tão devagar que você fica aqui preso no... No... Sei lá, na proteína e não sei o quê. E vai... Como é que proteína é essa? Não sei o que, lá, lá. Aí você lê tão devagar que você fica preso nos detalhes e você não tem dificuldade de ter uma visão geral sobre o que foi tratado. É claro que esse ativo é bem pequeno, é difícil acontecer isso. Mas se a gente pegar um ativo grande, como eu vou mostrar daqui a pouco, isso é bem comum. Você fica só naquele algoritmo, você fica naquele negócio. Aí isso é muito comum. Eu pergunto assim, mas qual é a proposta geral do cara? É, a proposta geral eu não sei. Você entendeu? Agora, por exemplo, pra você é mais fácil dizer, olha, o diferencial dela é que ela combina DNA com uma proteína da superfície, certo? Da carapaça. E isso dá um diferencial. Agora imagine, eu vou mostrar pra você o artigo inteiro. A gente vai ver o artigo inteiro. É um artigo grande, com vários experimentos. Se você lê devagar, você vai ficar no experimento A, no experimento B. Você pode chegar no final e não ter uma visão geral do artigo. Se você lê mais rápido, você talvez não fique preso no número A, no número B, mas você vai ter uma visão mais geral do que a pessoa está propondo, certo? Nada impede, depois de ter feito uma leitura mais geral, de você voltar... Por exemplo, nós entendemos o que está escrito aqui, nós entendemos. Agora, ah, mas quantos macacos, não sei o quê? Ah, não, peraí, quantos macacos? Você volta e vê. Entendeu? Ah, mas qual foi o... Por exemplo, quais foram os anos dos vírus, dos dois vírus que foram descobertos? 1976 e 2007. Era importante você lembrar isso? Não. Prejudica o entendimento? Não. Entendeu? Ah, mas se eu te pergunto, você volta lá e vê qual é fluando. Certo? Então, é essa questão que às vezes a gente diz, ah, mas eu perdi um... Será que é importante? Certo? Então, isso aqui é uma coisa importante, para você aumentar. Mas talvez a pessoa que leia rápido, ele leia rápido, se preocupando em pegar as coisas mais importantes, não é? Em vez de estar tentando se preocupar com cada coisa, não é que ele, ah, lê na rápido, eu vou entender melhor para você, mas eu vou ler na rápido e vou gastar nem que seja uma fração de segundo, mas naquela coisa que é importante. Sim. Ler mais rápido e a próxima parte que a gente vai fazer é aprender também, porque isso aqui são as coisas mais gerais, tá? Agora a gente vai para uma segunda parte, que é você aprender a dar importância ao que tem que ser considerado como importante. Tá certo? O que você fala sobre a subvocalização? Subvocalização é o seguinte, se você prestar atenção, segundo esse autor, mas o Henrique falou que tem uma teoria diferente, quer dizer, não sei exatamente qual é a teoria, mas o princípio básico é o seguinte, quando você está lendo, está lendo, certo? Você, dentro da sua cabeça, você está vocalizando, certo? Na sua mente, é como se você estivesse falando, tá certo? Bom, segundo esse autor, isso é, isso não, não, poderia não acontecer e você leria mais rápido. Segundo o Henrique, isso é inevitável, mas você pode tornar a subvocalização mais rápida. Quer dizer, segundo o Henrique não, mas segundo algumas coisas que o Henrique leu aí sobre esse tipo de coisa, certo? Tá, eu não tenho uma posição subvírica porque eu também não li o suficiente pra... Eu tinha entendido o certo, só que eu pensei que não tinha entendido essa parte. Porque pra mim é estranho você ler, pelo menos pra mim, eu acho que eu não conseguia ver esse subvocalização. Será? Eu não sei, eu não sei. É esse a leitura, assim, pra mim? Mas talvez não precisasse do som das palavras, entendeu? Você sabe qual palavra, mas você não precisa do som dela. Talvez, eu não sei. Eu não sei se é possível, porque aí eu teria que entender mais sobre o assunto. Mas, mesmo tendo ou não o som, o que o Henrique falou eu acho que faz sentido. Porque no mundo físico, o som, ele está submetido a leis físicas, né? Que a capacidade das suas cordas, isso aqui, produzir o som. Quando está no seu cérebro, não tem mais isso aí. Então, você poderia ir mais rápido. Oi? Eu não sei, eu estava sobre isso de modalização, que é uma coisa interessante também quando você aprende línguas, ou seja, aprender o inglês. E aí, tem palavras que eu conheço escrita e não sei. Eu não sei se eu crio uma modalização, mas eu não sei como é a modalização pra aquela palavra. Mas eu sei que é uma palavra que eu leio e eu compreendo, sabe? Então, mas é estranho. Talvez eu não tenha alguma modalização pra ela também. Tipo, essa palavra que a gente conhece aqui do... Mas não, por geral. Por geral, a gente tem, né? Mas, não sei. Então, talvez a gente realmente não precise de modalização. Mas, no fundo... No fundo... Eu estou falando tudo isso, mas eu mesmo nunca apliquei essas técnicas. Está certo? Então, no fundo, assim. O que eu estou mostrando pra vocês é que muita gente advoga que é possível a gente ler mais rápido. E a gente deveria começar a pensar nisso. Porque se a gente conseguir começar a ler mais rápido, a gente vai ler mais. O que é importante, né? Mas você falou... É engraçado. Sempre tem cílias ou palavras com um nome muito estranho. Eu gravo pelo nome, assim. Aqui no plano, o personagem é morrido. Estranheira. Eu não sei falar o nome do cara. Você guarda de algum jeito. Eu guardo de algum jeito que não é... Mas eu acho que subvocaliza mesmo que seja errado ou não. Não. Tipo, eu não gravo mesmo. Eu pulo pela parte do texto. Mas eu reconheço, assim, o desenho gráfico daquele nome. Eu não preciso desvalar. Às vezes a gente tem que ir um pronúncio em frente, mas às vezes eu não tenho nem ideia de como é o pronúncio. Então, eu não vou apagar isso. A partir do momento que eu olho pra ele, eu não consigo ler esse subvocalizado. Mas não quer dizer que tem que ser assim. Quer dizer que você é assim. Agora, se todo mundo é assim, eu não sei. Por exemplo, eu, talvez pela forma como eu fui alfabetizado, certo? Quando eu escrevo, o meu lábio fica mexendo. Como se eu estivesse falando as palavras, entendeu? Mas eu sei que as pessoas não são assim em geral. Por que eu faço desse jeito? Não sei. Talvez a forma como eu fui alfabetizado, como eu aprendi a escrever, entendeu? Segundo o que o autor fala, e hoje é de um outro autor que fala a mesma coisa, a velocidade de leitura, ela sofre uma influência muito grande da forma como você aprendeu a ler, tá? Da forma como você ensinaram a ler. Então, aquelas coisas lá da sua infância, elas afetam até hoje a forma como você lê, certo? E essas são as coisas que a proposta é. Será que você não pode agora rever e tornar o processo mais rápido, né? Tá? Mas vamos para um outro... Um outro... Vamos para o segundo paper agora. Vocês não vão receber em papel. Se eu soubesse que tinha tão pouca gente, talvez eu desse um em papel para cada um. Vocês querem imprimir ele? Eu acho que a gente pode... Querem tentar imprimir ele? Acho que a gente consegue imprimir ele. Querem imprimir? São seis pessoas, sete comigo? Eu acho que a gente pode imprimir ele então, né? Eu tenho ele aqui. Eu boto no pendrive e a gente imprime. Vamos imprimir e vamos fazer um exercício com ele. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então tem uma técnica. Ah, projetou. Ué, por que ele não está projetando? O projetor conseguiu, eu acho que ele não deu tempo de... Ah, ele desligou. Liga o projetor. Vai aparecer aí daqui a pouco? Vai ter uma técnica chamada skinning. Tá? Tá? Então... Ah, ele não está olhando o que era certo. Então tem uma técnica chamada skinning. Tá certo? E o que é a técnica chamada skinning? A ideia do skinning é que quando você quer ler muito rápido, certo? E isso... Uma grande parte das pessoas que leem faz, certo? Quando você quer ler muito rápido, você não lê tudo. Certo? Você só lê partes do que... Deixa eu ver se eu tenho aqui algum... Não. Ó. Você só lê partes do que você está interessado em ler. Certo? No fundo, o exercício que a gente fez aqui foi um exercício de skinning. Tá? Eu forcei vocês a um tempo de 15 minutos, porque sabendo que você tem um tempo limitado, você automaticamente diz assim, bom, eu não posso ler tudo. Certo? Se você ler sequencial, você não vai ler o mais importante. Né? Porque o sequencial, ele é feito pra quem vai ler tudo. Não pra quem está lendo rápido. Certo? É por isso que a gente fala muito, quando você escreve um artigo, né? Que você tem que prestar muita atenção no resumo e nas conclusões. Né? Porque quem faz skinning, geralmente vai nesses caras aí. E você tem que prestar muita atenção nas figuras. Certo? Porque as figuras também, quando você está lendo rápido, as figuras te ajudam a entender aquilo ali sem precisar entrar nos detalhes. Certo? Então isso serve pra quando você lê e serve pra quando você escreve. Né? Você pode se perguntar, será que as figuras do meu artigo, elas estão ajudando a quem está lendo ter uma visão do que eu estou explicando? Né? Talvez às vezes você pudesse ler um artigo seu e eu dissesse, se o cara só olhasse as figuras, ele conseguiria entender em linhas gerais o que eu estou propondo? Né? Por quê? Porque se você quer ler um artigo rápido, né? E eu consigo, isso é uma das coisas que eu consigo fazer bem. Pegar um artigo e decidir se aquilo me interessa ou não. O que eu faço? Na minha técnica pessoal, eu geralmente vejo o resumo, geralmente, antes até de ver o resumo, eu dou uma passada no artigo. Eu dou uma passada geral e gosto muito de figura, tá? Porque figura, geralmente, é claro que essas figuras aqui não nos ajudaram muito porque não é nossa área, né? O cara está falando de vírus, aí você olha a figura e não está entendendo nada. Mas se for da sua área, na hora que você bater o olho na figura, você provavelmente vai entender o que o cara está, a ideia geral, né? Então eu gosto de dar uma visão geral, olhar assim mais ou menos a estrutura do artigo para, na minha cabeça, eu ter o que me interessa olhar nesse artigo. E aí eu vou nas partes que interessam. Resumo, tá? Eu vou ler, talvez alguma parte da... olhar um pouco as figuras. Às vezes, se é uma coisa que é experimental, eu vou olhar o resultado dos experimentos para ver o que o cara alcançou, tá certo? Se é algum método novo, eu vou olhar o que tem de novo, tá? Eu tinha feito uma palestra uma vez, eu não sei se eu gravei, que eu peguei um artigo, lembra? Para analisar, lembra que ia ter uma história e cada um ia pegar um artigo e ia analisar? A gente tem que fazer isso, né? Porque por enquanto só eu que analisei um artigo aqui no livro, tá? E eu mostrei para vocês que desde a hora que você lê o título, certo? Eu peguei, por exemplo, Sequential Algorithm for Training, Test, Classifiers. Aí você olha o título e diz, bom, o algoritmo sequencial é provavelmente a contribuição. E Training, Test, Classifiers é o contexto da aplicação. Aí eu comecei a mostrar que na hora que você está lendo o título, na sua cabeça você já fica se perguntando sobre que artigo é esse e isso vai te ajudar a leitura. É um novo tipo de algoritmo, sequencial. Então você vai olhando e aqui um pouco sobre a leitura, que você tem que ser capaz de primeiro ver pelo título, quer dizer, você tem que ser capaz de ir em camadas no artigo. Se pensar, pegar primeiro o título, se a gente pegar o título desse artigo, Demonstration of Cross-Protective Vaccine Immunity Against an Emerging Patogenic Ebola Virus Species. Só o título já me está dando uma dica enorme sobre o que ele vai falar. Primeiro tem o Cross-Protective, certo? Então eu já sei pelo título que ele vai proteger num range, certo? Depois tem o Emerging Patogenic Ebola Virus Species, que se você olhar a parte experimental que ele fala, é que ele pegou um negócio que já se sabia que protegeria contra o vírus A, não é? E mostrou que ele era capaz de proteger contra o vírus B usando essa técnica de Cross-Protective. Então isso já vai te dando a orientação de como você vai andando pelo artigo, certo? Que coisa você vai ver, que coisa você vai focar, etc, etc, etc. Bom, eu não vou me estender mais, deixa eu parar aqui o vídeo, porque daqui a pouco a gente tem que liberar a sala aqui também, né? Mas que eu vou te dar porque eu não vou me que eu vou te dar que eu vou te dar